Olha que bonito o Réveillon de Copa E ainda está rolando Tome peido, tome peido Olha que lindo Olha esse céu, já fodeu Já era Olha que lindo Cadê a arara? Eu quero saber a arara, meu amigo Cadê a arara? Olha que lindo Olha gente Olha Tem uns pequenininhos Olha que lindo Caraca, como é que eu ficava pensando no negócio desse? Não sei não Tem que ser mulher fazer um negócio desse Aê minha mãe E essa galera aqui Essa galera Essa galera aqui no Réveillon Olha Dá um pouco escuro Feliz Ano Novo Olha que lindo Olha que lindo Aê garoto Aê Olha gente Está chovendo fogo Olha que lindo Olha que lindo Olha a galera lá em cima Também Tá doce mamãe, tá doce Na coração, Mãe de Maia Que coisa linda Tô doce mamãe Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Não sei ela ver do céu Mas eu vejo no mar Aê Aê Uuuu Já não pode morrer sem ver isso Uuuu Olha Uuuu Eu acho que esse comandante Ele é o único que buzina É o único que buzina É o único que buzina Esse comandante É ou não é? É Usou tudo calado Aê Uuuu Aê 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 Puxou a parte O Reveillon de Copa da Bona por favor Bagulho que tu é louco, louco mesmo Por favor um forte aplauso Demais Fantástico Increível Increível Acabou